E salve, salve rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo E rapaziada, hoje é o seguinte mano, não fecha o vídeo, relaxa, calma, o título não é clickbait A thumbnail não é clickbait rapaziada, dá uma chance aqui pro canal, deixa o like aqui embaixo e acompanha na moral, relaxa Bom, há uns tempos atrás eu vinha jogando squad battles e aí eu tinha muita dificuldade mano pra chegar no top 100 Eu ganhava todas as partidas, eu goleava todas as partidas, mas eu não conseguia chegar no top 100 Tanto que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas rapaziada, o squad battles ele funciona da seguinte maneira Você tem uma quantidade de gols pra você ganhar o número chave de pontos, por exemplo, você fazendo 5 gols você consegue chegar ao número máximo de pontos que é 700 pontos Só que tem outros pontos também rolando, não só o de gols, então eu tava prestando atenção nisso rapaziada, quando você toma gol você perde pontos Se você toma bastante gol você vai perder bastante pontos também, você perde a partida você perde pontos A questão não é só ganhar e a questão não é só fazer gol Ah Vitão, então o que é que eu preciso fazer pra poder ganhar bastante pontos? Bom rapaziada, essa partida que vocês estão acompanhando neste exato momento eu ganhei de 4 a 1 Esse gol que eu tomei já me prejudicou de certa forma, porque esse gol vai me tirar pontos E por eu ter feito 4 gols e não 5, porque 5 gols vai te dar a pontuação máxima, então não consegui Então nessa partida eu não consegui ganhar muitos pontos E aí na partida seguinte a essa, onde eu fiz tudo certinho, tudo o que eu preciso fazer pra ganhar muitos pontos Aí eu vou mostrar pra vocês, tudo direitinho pra vocês entenderem como que vai funcionar Não é bug, não é nada disso, é do jogo, é tudo do jogo Vitão, eu vou ser banido se eu fizer isso? Não, você não vai ser banido E outra coisa rapaziada, você não precisa jogar no modo ultimate pra conseguir bons prêmios Você não precisa jogar no modo ultimate pra chegar no top 100 Os caras que estão lá no top 100 agora, eles não estão jogando no ultimate Tira isso da cabeça de vocês, o modo ultimate é um modo absurdo Ninguém consegue jogar naquele modo Se for aqueles pro player que joga e chega no top 100, aí é outra coisa A gente já não sabe, tá ligado? Mas nós meros seres humanos jogamos no modo lendário, nós somos pessoas normais Então vamos lá rapaziada, como eu descobri esse negócio que eu vou passar pra vocês agora Como eu descobri essa coisa de conseguir fazer mais pontos Bom, eu tava notando rapaziada, que as vezes eu goleava uma partida e não conseguia tantos pontos Contra algumas partidas que eu fazia poucos gols Eu pensei, ué, fiz 3 gols nessa partida e ganhei mais pontos do que eu ganhei na partida que eu fiz 4 gols As vezes eu fazia 4 gols e ganhava mais pontos das partidas que eu fazia 6 Então eu meio que fiquei, ué mano, o que que tá acontecendo? Eu fui pesquisar e vi rapaziada, que os quad battles não é só fazer gols Porque você tem outros pontos em disputa, pontos de habilidade, várias outras coisas Então você tem que focar não só nos gols, mas também em outros detalhes E esses outros detalhes eu achei na posse de bola e eu achei também em escanteios Em quantidade de escanteios Como assim, Vitão? Quantidade de escanteios? Sim rapaziada, quantidade de escanteios E eu vou mostrar pra vocês que isso é verdade Eu vou mostrar pra vocês agora Veja bem Essa partida aqui foi a partida onde eu fiz bastante pontos Rapaziada, se eu não me engano foi 2.800 Foi alguma coisa assim Vocês podem ver que é o time legal, razoável 100% de química Bem bacana, tranquilo E rapaziada, você vai precisar primeiramente de jogar na formação 4-3-3 Ou numa formação você use ponta A formação que eu estou usando é uma 4-3-2-1 Uma formação onde não tem pontas, mas sim meia esquerda e meia direito Isso já me serve muito bem Por que, Vitão? Eu preciso disso Porque você vai precisar atacar pelas pontas Não é só gols que vocês tem que fazer no squad battles Mas é necessário ter gols E jogando nessa formação você vai conseguir ir pelos lados Tocar pra trás e chutar Que é um golzinho manjado do FIFA Que está desde o FIFA 17 Então você precisa fazer gols na máquina E outra coisa Como eu falei pra vocês A gente precisa também de escanteio e posse de bola Então quanto mais escanteios você conseguir, melhor Eu tenho uma manhazinha pra conseguir bastante escanteio Mas rapaziada, preste bem atenção Você vai precisar ter bastante atenção nesse exato momento Pra ser mais exato Você vai precisar de 10 escanteios ao final do jogo Ou mais 60% de posse de bola ou mais Se você tiver esses dois Você vai chegar num ponto de habilidade muito alto Aí você vai precisar só ter os gols Então por exemplo Se você fizer 3 gols E tiver mais de 60% de posse de bola E tiver mais de 10 escanteios O que vai acontecer? Você vai conseguir mais de 2.500 pontos no squad battle Nessa partida aí Eu já vou dar spoiler pra vocês Eu ganhei de 5 a 0 Então eu fiz o ponto máximo de gols E fiz também o 60% de posse de bola E também fiz mais de 10 escanteios Então eu vou mostrar pra vocês agora Preste bem atenção na quantidade de escanteios Rapaziada Eu consegui 62% na posse de bola E 12 escanteios Consegui fazer os 5 gols Então mano Nessa partida Eu consegui O máximo de pontos Não existe a possibilidade de ter mais pontos do que isso No modo lendário Se você já conseguiu Se outra pessoa já conseguiu Se você conhece quem conseguiu Mas até agora eu não conheço ninguém Que tenha conseguido essa quantidade de pontos No modo lendário É claro que também Quanto melhor o time que você enfrentar Mais pontos você vai ganhar Isso é óbvio Esse time aí Se eu não me engano Ele era o terceiro melhor Então Eu ganhei uma quantidade de pontos X Se eu jogar com o melhor E fizer tudo isso que eu fiz aí Vai ter mais pontos ainda Então mano Eu não conheço Talvez aquela galera Que fica lá em cima No top 100 Já saiba disso Esteja fazendo E você não sabe Nem eu sabia E agora eu vou começar a utilizar E veja bem Eu já consegui um top 100 Na raça Sem fazer isso Imagine agora Tá ligado Veja bem Quando eu ganho um escanteio Eu puxo o jogador E aí eu toco a bola pra ele Eu vou pro canto da área E vou tentando levar Aí o que que acontece Nessa situação aí Eu consegui fazer um gol Eu consegui achar um gol Mas o objetivo rapaziada É que o zagueiro Dê o combate E jogue a bola pra fora Só que mano Pra fazer isso Tem que ter muito cuidado Vocês podem ver Que de primeira Eu não consegui fazer A minha sorte É que eu consegui fazer um gol Você tem que fazer naquele estilo Você tem que andar Bem pertinho da linha De fundo Só que você tem que ter Muita paciência Mano Nessa partida Eu tentei várias e várias vezes E em outras partidas passadas Eu tentei várias e várias vezes Só que mano É difícil Porque as vezes Você sai com bola em tudo As vezes você toca muito forte a bola E aí não vai Então você tem que ter paciência Principalmente É mais difícil Você conseguir os escanteios Do que fazer os gols propriamente Principalmente Pra mim É assim Tá ligado Então por exemplo As vezes nem precisa ser no escanteio Nesse caso aí O Bererinho pegou a bola Eu fui E conseguiu o escanteio Então nem precisa ser assim No escanteio As vezes você levou na bola Lá ele empurrando Mais um escanteio Consegui Então as vezes Não precisa ser só O escanteio Mas o escanteio É o mais fácil de todos Porque quando você puxa o jogador Já vem automaticamente Um atrás de você Então olha só Tá vendo Consegui mais um escanteio E é assim que vai indo Rapaziada Você tenta fazer O máximo possível Só que velho Não tem bem Uma estratégia Assim Em algum momento do jogo Que você tem que fazer isso Ganhei mais um escanteio Então nesse momento aí Eu fui Estava em dúvida Na quantidade de escanteios Que eu tinha Então eu fui lá dar uma olhada Verificar pra ver Eu estava chegando perto já Como eu falei pra vocês O escanteio É importante Os gols são importantes Então eu já estava verificando ali Pra fazer certinho Olha só Já ganhei mais um Então mano É importante sim Os escanteios Mais de 10 escanteios Ou 10 Já é o suficiente Rapaziada Você tenta fazer O máximo possível Só que rapaziada A minha dica pra vocês É não fazer isso Quando você estiver perdendo Ou quando você estiver Ganhando de um gol Porque mano Se você está ganhando de um gol Você tem um escanteio Você tem zagueiros bons E consegue fazer gol de cabeça Eu estou fazendo muitos gols de cabeça Nesse FIFA Já fiz mais gol de cabeça Nesse FIFA Do que no VV17 Eu tenho o Davi Luiz E tenho o Bailly Que são jogadores altos E eles cabeceiam muito bem também Então as vezes Eu tento não fazer isso Quando eu estou ganhando de um gol Ou estou ganhando de dois gols Eu espero fazer pelo menos três Tá ligado Eu estou fazendo nesse momento aí agora Porque eu queria mostrar pra vocês Que funciona Tá ligado Mostrar pra vocês Com todos ali Os escanteios E tudo mais Porque se você fazer no mínimo Três gols Já ajuda bastante Tá ligado Então o meu objetivo Era fazer os escanteios Pelo menos a metade No primeiro tempo E fazer pelo menos três gols Que aí no segundo tempo Eu me virava Tá ligado Então olha lá Estava levando a bola Pra linha de fundo Eu tava tentando Tava tentando cavar Só que mano As vezes o cara arranca a bola E não vai Tá ligado Então como eu falei pra vocês Precisa ter paciência Então mano Se você quiser fazer Quando tiver 0x0 Se você quiser fazer Quando tiver 1x0 Aí é com você Tá ligado Mas eu espero garantir O resultado Tá ligado Então é isso aí Rapaziada Vocês já viram Como é que faz o escanteio De resto mano É o seguinte No final do jogo O que eu fiz nesse daí No final do jogo Quando tava acabando mesmo Tá ligado Eu comecei a tocar a bola Atrás Pra conseguir o posse de bola Como eu falei pra vocês A gente também precisa De 60% Ou mais De posse de bola Então eu fiquei tocando bola Ia pra lá Ia pra cá Eu já tinha conseguido o resultado Já tinha conseguido os escanteios Eu consegui duas coisas Só que mano Você tem que tomar muito cuidado Na hora de fazer isso Tá ligado Eu já caguetei os gols Algumas vezes ali no final E olha só Olha esse toque que eu dei atrás aí Eu queria tocar pro meu zagueiro Só que acabei tocando errado Então é meio difícil Então É meio arriscado Tocar a bola atrás Tá ligado Só que é o jeito melhor De se fazer Daí eu fui dar uma olhada Pra ver Quanto é que tava Minha posse de bola E aí eu continuei Tocando bola atrás Tocando bola atrás Ia pra frente Ia pra trás Tocava Tocava Não deixava o time Pegar a bola E quando tinha esse espaço Corria um pouco E aí segurava 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 Olha lá Parei Toquei Aí você pensa Ah Vitão Mas assim fica fácil demais É mano Mas é o jeito Tá ligado Você quer jogar no modo lendário E conseguir boa pontuação Ou você quer jogar no ultimate E perder até umas horas O lendário Já é um pouco difícil Às vezes Veja lá O modo ultimate Se você tiver uma vitória Se você ganhar de dois gols De três gols Tenta no máximo possível Não tomar gol Rapaziada Tenta não tomar gol Se você não tomar gol Fizer dois Três gols E conseguir os escanteios E conseguir a posse de bola Já vai ajudar demais Já vai ser muito bom E você vai conseguir Uma pontuação legal E vai conseguir Grandes prêmios aí Então rapaziada De verdade mesmo Mano Compartilha esse vídeo Para os amigos de vocês Por favor Mano O canal está num momento Tão difícil Mano É muito difícil Para eu tentar Produzir um vídeo desse aqui Tá ligado Demora muito tempo de edição Demora muito tempo Para gravar Para fazer um negócio legal Então mano Ajuda por favor Rapaziada Compartilha para os amigos de vocês Que vai ajudar e motivar o Vitão Muito a trazer os vídeos Aqui para o canal É isso aí Agora eu vou mostrar para vocês A pontuação que eu tive no final Então tá aí Para quem não acreditava Para quem achava que é clickbait Tá aí rapaziada A gente conseguiu 293 pontos Só por terminar a partida Resultado da partida 200 pontos Que é a vitória A gente conseguiu 538 pontos De pontos de habilidade 700 pontos pelos gols E o bônus ali De 2,10 pela dificuldade 2.866 pontos Rapaziada Fala para mim Se é fácil Ou não é Chegar no top 100 Rapaziada Fala para mim Bom Nessa conta Eu não vou conseguir mais Chegar no top 100 Porque eu deixei de jogar Algumas partidas Não atualizei Meu squad battles No começo dessa semana Eu não cheguei a jogar Se eu não me engano Já rolou a terceira atualização E eu não consegui jogar Todas as partidas Enfim Nessa semana Eu não consigo chegar mais Porque os caras Já estão disparados Com 30 mil pontos Então não dá Então semana que vem Eu prometo para vocês Que eu vou trazer vídeo Chegando no top 100 E vocês vão ver Que o bagulho funciona Rapaziada E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiu Clique em gostei Aqui embaixo Compartilha Para todos os seus amigos Por favor Compartilha Pelo amor de Deus Rapaziada E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Sato total Forte abraço Até o próximo vídeo Fui